Tem mais de um milhão nessa condução Indo para a praia Cheiro de sundown, derirão-dão-dão Os gringos vão de saia Tem mais de um milhão nessa condução Indo para a praia Cheiro de sundown, derirão-dão-dão Os gringos vão de saia Faço de tudo pra te encontrar Lacônico, retórico É o seu olhar Não dá pra respirar Pra te dizer que não dá Não dá pra não ficar Pra não querer não ficar O sol alucina Quero uma menina e um copo d'água Faz sinal pra van Me segura o tchan até de madrugada O sol alucina Quero uma menina e um copo d'água O, o, o Faz sinal pra van Me segura o tchan até de madrugada O, 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 o Faço de tudo pra te encontrar Lacônico, retórico É o seu olhar Não dá pra respirar Pra te dizer que não dá Não Não dá pra não ficar Pra não querer não ficar Não Não dá pra respirar Pra te dizer que não dá Pra te dizer que não dá Não dá pra não ficar Pra não querer não ficar Não Traço de tudo pra te encontrar Lacônico, retórico É o seu olhar Não Não dá pra respirar Não dá pra te dizer que não dá Oh, o, o, o Não dá pra não ficar Não dá pra não querer não ficar Oh, o, o, o Não dá pra respirar Não dá pra te dizer que não dá